Olá, está no ar nosso giro de notícias da tarde dessa terça-feira. Eu começo falando sobre a criminalidade em Labras. É que na tarde de ontem a Polícia Militar realizou uma grande operação no bairro Caminho das Águas 2, onde prendeu um homem de 22 anos com uma submetralhadora de uso restrito do Exército. O homem também confessou que participou, junto com dois compastas, um do bairro Fonte Verde e outro de fora de Labras, do assalto na noite de sexta-feira no trevo de Carmo da Cachoeira, de um ônibus que seguia para compras em São Paulo. O veículo utilizado pelos suspeitos foi roubado na cidade de São Tomé das Letras, encontrado pela PM em uma estrada rural de Labras. O serviço de inteligência da polícia também levantou a participação de um outro homem, morador do bairro Fonte Verde, que seria traficante de drogas e estaria envolvido na venda de armas. Com ele foram apreendidos 12 quilos de maconha e um revólver calibre .38. No final dessa operação, a polícia conseguiu apreender uma submetralhadora, um revólver calibre .38, quatro celulares, 12 quilos de maconha e mais de R$ 2.500 em dinheiro. E mudando de assunto, a arquiteta labrense Débora Ciociola lança na quinta-feira, dia 29, o livro infantil Os Doze Amigos. O livro reflete em sua temática e personagens vários aspectos do dia-a-dia da profissional e também sobre o planejamento urbano e desenho das cidades. O lançamento acontece das 5 da tarde às 8 horas da noite, no saguão do Hotel Vitória Palace. Então, não perca a oportunidade. E está rolando promoção de Páscoa nas nossas redes sociais. Se você está afim de uma caixa de Sobral e um ovo de Páscoa Rafael, corre lá no nosso Facebook, na página da TV e siga todos os passos. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua em nosso site, tvolabras.com.br. Para você, uma ótima tarde e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho